Sofri por você até que eu vou Mas você nos braços de outra pessoa Vou passar pelo menos um ano inteiro à toa Culpa do que você fez Virou minha ex Sem nem me avisar Dessa vez não tem mais volta Agora eu vou aproveitar Deixa eu falar Você foi uma puta decepção Despedaçou meu coração e me deixou no chão Uma puta decepção Agora eu durmo cada noite num colchão E você foi uma puta decepção Despedaçou meu coração e me deixou no chão Uma puta decepção Agora eu durmo cada noite num colchão Mas eu não tô reclamando não Não, não, não Não tô reclamando não Eu não tô reclamando não Não, não, não Não tô reclamando não Gastava o que não podia pra levar você toda sexta no japa Agora eu não gasto centavo e tá tendo rodízio de mina aqui em casa Chegar no fundo do poço só me deu impulso pra tá onde eu tô Hoje eu tô dando risada lembrando que eu te chamava de amor E tudo culpa do que você fez virou minha raiz sem nem me avisar Dessa vez não tem mais volta agora eu vou aproveitar Deixa eu falar Você foi uma puta decepção Despedaçou meu coração e me deixou no chão Uma puta decepção Agora eu durmo cada noite num colchão E você foi uma puta decepção Despedaçou meu coração e me deixou no chão Uma puta decepção Agora eu durmo cada noite num colchão Mas eu não tô reclamando não Nananão Não tô reclamando não Eu não tô reclamando não Nananão Não tô reclamando não E você foi uma puta decepção Despedaçou meu coração e me deixou no chão Uma puta decepção Agora eu durmo cada noite num colchão Mas eu não tô reclamando não Nananão Não tô reclamando não E eu não tô reclamando não Nananão Não tô reclamando não